Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 75ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 17 horas e 41 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador inscrito, nobre deputado Luiz Paulo, V. Exª dispõe dos 10 minutos regimentais. Senhora Presidente, em exercício, deputada Célia Jordão, senhoras e senhores deputados que nos assistem pela TV Alerja, senhoras e senhores deputados e telespectadores que, de forma remota, também nos assistem, senhor intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, são tantos temas pululando e sendo veiculados na imprensa falada, escrita e televisada, que fica até difícil de fazer a seleção dentro daquilo que eu intitulo que são as funções do Parlamento Fluminense. O Parlamento Fluminense é o órgão de controle externo da administração pública estadual. O que eu quero dizer sobre isso, senhora Presidente? que o Parlamento Fluminense tem alguns deveres fundamentais. Um deles, como controlador externo da administração pública, é fiscalizar o poder executivo. E sempre que necessário, nesta fiscalização, usar, inicialmente, outro órgão de controle externo da administração, que é o Tribunal de Contas do Estado. E, subsidiariamente, quando há indícios devidamente documentados de improbidade ou de qualquer outro crime do Código Penal, levar a denúncia ao Ministério Público Estadual, que é, em última análise, o fiscal da lei. Dito isso, senhora Presidente, eu queria informar a quem nos vê e nos ouve, que é exatamente isso que estamos fazendo, cumprindo o que define as regras de um mandato parlamentar. quando, a semana passada, quando, a semana passada, reunimos a Comissão de Tributação, e, por seis votos de todos os presentes na Comissão, deliberamos, por encaminhar ofício ao Tribunal de Contas do Estado, para que auditasse a CEPERG como um todo, que é o centro do Estado de pesquisas estatísticas e de treinamento de pessoal. Deveria ser só isso. mas auditar todos esses contratos da CEPERG, em especial, 20 contratos que ali listamos. O que fizemos? Como parlamento, acionamos quem tem a competência técnica de fazer essa auditoria nas contas. Até porque, no programa Esporte Presente, o Tribunal de Contas fez essa auditoria, demandado pela Secretaria-Geral do próprio Tribunal de Contas, que já faz parte deles fazerem qualquer auditoria de ofício, por vontade própria, desde que haja o tema e as dúvidas sobre o cumprimento das leis, principalmente das leis orçamentárias. Assim, procedemos. Quando verificamos que o governador, por decreto, em março desse ano, editou 69 artigos e revogou o decreto anterior, que era de apenas 5 artigos, que definia qual era o campo de atuação da CEPERJ, e o governador, em março, o ampliou de forma muito forte, o que propiciou também essa série de contratos envolvendo 6 secretarias e 3 outras instituições do Estado, verificamos que a questão básica estava nesse decreto. Então, junto com a deputada Marta Rocha e Valdeque Carneiro, produzimos um projeto de decreto legislativo para acessar os efeitos desse malfadado decreto editado em março. apresentamos o projeto, quem vai decidir é o plenário, mas o caminho a ser tomado era esse. Então, de cara, eu só estou querendo informar que abrimos dois campos por hora possíveis, porque outros seguramente advirão. virão. Até porque, senhor presidente, já no dia 16 de agosto, agora, começará a campanha eleitoral visando as eleições gerais do país de 2 de outubro. E aí, as regras da legislação eleitoral são muito mais maduras e muito duras também, no sentido de você não misturar o que é o interesse público com o interesse eleitoral. Porque, senão, o interesse público é esgarçado, recursos públicos se esvaem, e, mais grave em relação à democracia, que um fica tendo privilégios que o outro não tem. Então, a gente está exatamente preocupado com todas essas questões. E por isso que eu tenho sempre dito, a nossa cobrança tem que ser aqui no parlamento. Fomos eleitos para isso, mesmo no período eleitoral. Estaremos aqui vigilantes tentando cumprir o nosso dever. muito obrigado, senhora presidente. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo que assuma os trabalhos para que eu possa fazer uso da palavra. A próxima oradora escrita é a nobre deputada Célia Jordão. Vossa excelência dispõe de dez minutos. Uma boa tarde a todos e a todas. Os nobres deputados e deputadas que nos acompanham nesse expediente inicial, aqueles todos que nos acompanham pelas redes sociais, servidores desta casa. Eu subo a esta tribuna para estar falando sobre um tema que hoje me surpreendi na leitura e da coluna do jornalista Magna Vita por quem eu nutro extremo respeito e admiração por ser ele um comunicador muito especial que temos principalmente nas notícias que ele sempre traz para todos nós diariamente. Mas eu não poderia deixar de vir a esta tribuna porque na sua coluna Pinga Fogo ele traz a seguinte nota. complicou o prefeito de Angra dos Reis Fernando Jordão anda preocupado com a reeleição da esposa a deputada Célia Jordão. A prefeitura está causando desgaste político ao Al-Qaeda principalmente na área de segurança com reflexo na candidatura à reeleição de uma das melhores parlamentares da Alerje. No que me toca o elogio eu fico muito feliz e com o coração bastante alegre porque de fato tenho dedicado o meu mandato ao desenvolvimento social e econômico do estado do Rio de Janeiro. Mas não poderia deixar de subir a esta tribuna para falar a respeito desta nota que muito me preocupou principalmente como membro da comissão de turismo desta casa porque uma nota que fala a respeito da segurança de uma cidade que é um dos cartões postais do Brasil presta um desserviço à sociedade. Talvez porque o nobre comunicador tenha se pautado por informações de pessoas pouco fidedignas e aqui eu trago informações que me foram passadas pela Secretaria Municipal de Segurança Pública do meu município. E eu não posso deixar também aqui de ressaltar o trabalho brilhante do prefeito Fernando Jordão que reassumiu a administração pública no ano de 2017 após herdar uma administração desastrosa do PT que deixou quatro folhas de pagamento em atraso e 500 milhões de dívida além da falta de crédito perante os fornecedores na Prefeitura. Não foi fácil o trabalho da reconstrução das finanças públicas do município de Angra dos Reis. E quando eu vejo uma nota que presta desserviço ao meu município eu não posso deixar de aqui me manifestar. E falando da falta de segurança pública isso espanta os turistas da nossa cidade e também da nossa região. É fato que em 2017 ali estava instalado e muito reflexo dos trabalhos que foram executados aqui na capital nas UPPs aonde os bandidos da capital se afugentaram nos municípios do interior e Angra não foi exceção a essa regra. De fato foi herdado um cenário de muita violência entre facções diferentes onde nós muitas das vezes tínhamos que estar buscando corpos inclusive que ficavam largados à margem da Rio Santos e muitas vidas se perderam. Mas através de um trabalho sério desse gestor que tem mais de 20 anos de vida pública e de entrega de serviços e eu não sou diferente disso porque sempre o acompanhei e tenho 25 anos de vida pública dentre elas no meu currículo como procuradora da Câmara Municipal da minha cidade nove anos na gestão à frente de uma das pastas mais importantes e difíceis dentre esse cenário de pobreza que nós vemos no nosso estado que é a assistência social eu quero aqui dizer que o município depois de um trabalho sério que à frente desse gestor que é o prefeito Fernando Jordão ele criou a Secretaria Municipal de Segurança Pública buscou parceria junto ao governo do estado o governo do estado naquele momento mais grave de crise e de conflagração de facções criminosas de tráfico de drogas em Angra do Geis enviou forças especiais do BOP do Batalhão de Choque dentre outras que tomaram as devidas primeiras medidas de controle e entregou dentre eles diversos equipamentos como um blindado e instalou na cidade três unidades de polícia de proximidade que são as UPPs e enviou mais de 200 policiais para atuarem nas novas unidades com apoio da prefeitura que custeia os aluguéis e as reformas de adequação destes imóveis em 2018 que foram também iniciadas novas tratativas entre a prefeitura municipal de Angra do Geis e o governo do estado a prefeitura adquiriu através de termos de cooperação técnica 20 novas viaturas onde 8 estão sendo utilizadas no programa estadual de integração na segurança que é o PROEIS e as outras 12 que foram doadas para a frota do 33º batalhão de polícia militar sediado no município e responsável pelo policiamento a prefeitura arca além de tudo isso com o combustível e a manutenção dos veículos que ficou com o PROEIS em 2019 foi realizado o primeiro simpósio de segurança pública no município de Angra do Geis que conseguiu alcançar o seu município que era demonstrar para a sociedade a preocupação do governo municipal com a segurança pública promovendo debates e trocas de ideias com a representação o município recebeu aliás pessoas de sete estados entre participantes e palestrantes com representação dos governos federal e estadual e de todas as forças policiais o simpósio fez uma provocação em um setor de extrema importância para a sociedade a segurança pública que diretamente impacta no turismo que é o grande atrativo da região dentre as diretrizes e metas alcançadas durante o primeiro simpósio realizado em 2019 o mais importante foi a criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública atuando como órgão central do sistema de segurança e defesa no município em cooperação com outros órgãos de segurança pública com a criação da segurança da Secretaria Municipal de Segurança Pública se estabeleceu uma integração entre as forças de segurança e o Executivo Municipal com reuniões mensais realizadas por meio do gabinete de gestão integrada contando com a presença de instituições municipais estaduais e federais com a missão de identificar oportunidades e alternativas de ações que permitam a melhor coordenação dos diversos esforços com o objetivo de produzir segurança pública a partir da prevenção e da repressão ao crime e a violência de maneira mais efetiva e integrada não podemos aqui deixar de destacar também que desde 2017 está em vigor o termo de cooperação de ordem pública que foi celebrado entre o município de Angra dos Reis e a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro que regulamentou o funcionamento do programa estadual de integração na segurança que é o PROEX atualmente com 50 vagas que tem dado uma resposta satisfatória aos moradores é na proposta de Angra Mais Segura que está a criação também da Guarda Municipal mais um instrumento pensado para a segurança do morador e do turista que quer conhecer o município e a região a Prefeitura Municipal de Angra dos Reis por meio da Secretaria Executiva de Segurança Pública em conjunto com as polícias militar civil e polícia rodoviária federal vem realizando um choque de ordem em todo o município elas são realizadas nos locais e bairros onde há registros de denúncias por meio do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública o CIOSP que fica sediado na Defesa Civil Municipal e pelo Disque Denúncia o programa é um serviço conveniado à Prefeitura de Angra dos Reis da Secretaria de Segurança Pública do município dentre os projetos de segurança no município já implantados como eu disse está a criação do CIOSP que é o centro integrado centro integrado de operações de segurança pública a instalação de observatório de segurança a projeção da 166 Delegacia de Polícia na Vila do Abraão que fica na Ilha Grande e que também inclusive já está prevista essa mesma projeção para ser instalada no bairro Parque Mambucaba que dista 50 quilômetros do centro da cidade a estruturação do cerco eletrônico com câmaras câmeras inteligentes espalhadas por locais estratégicos na rodovia Rio Santos a ampliação do Proês o patrulhamento marítimo Proês Praia a implantação da primeira companhia no Morro da Caixa d'Água a implantação do posto policial na banqueta o aluguel de imóveis para a instalação das UPPs nos bairros Camorim e Frade e a cessão do imóvel para a instalação da UPP no bairro Belém posto policial na Praia do Provetá Ilha Grande posto policial da Praia de Araçatiba na Ilha Grande apoio para a instalação da Polícia Federal na Praia do Bananal apoio para a instalação do posto de Polícia Federal para a expedição de passaporte apoio para a instalação da Polícia Rodoviária Federal no bairro Camorim Grande e ainda projetos futuros o que me causa lástima é um grande comunicador como Cláudio Magna Vita trazer uma nota falando da qualidade da segurança pública após tanto investimento e parcerias não só com o Estado mas também com o governo federal convido a vossa senhoria e que eu não tive ainda o prazer de conhecer pessoalmente a visitar a minha cidade e ver o quanto a segurança melhorou e que vossa senhoria pode andar tranquilamente em todos os bairros da cidade infelizmente enquanto houver quem consuma drogas haverá quem as venda é essa a grande realidade e a hipocrisia que toda a sociedade vive nós falamos da violência do tráfico mas nós não falamos daqueles que financiam as drogas eram essas as minhas palavras e muito obrigada muito obrigado deputada célia jordão em não havendo mais oradores escritos está suspensa a sessão retornaremos às 15 horas com a ordem do dia do dia Obrigado.